Olha essa! João Capítulo 3 João Capítulo 3 João Capítulo 3 Olha essa! Pergunta assim pra pessoa que está ao seu lado aí Quem que é você? Quem é você? Mas responde, né? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Responde pra ele Responde pro pessoal lá Quem é você? Mas tem que dar o seu nome Ah, eu não sou louco Fala alguma coisa, eu sou Quem é você? Quem é você? Quem é você? Atenção aqui João Capítulo 13 Verso de número 1 Vamos ler até o verso de número 4 Diz assim ó Um pouco antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que viera Deus Que estava voltando para Deus Assim, levantou-se da mesa Tirou sua capa E colocou uma toalha De volta na pintura Depois disso E começou a lavar os pés Com o seu discípulos Enxugando-os Com a toalha Com a toalha Dá uma olhada no versículo número 3 Aí a versão Diz assim ó Jesus Sabia Jesus Sabia E a minha pergunta é Você sabe Que Deus é? João Ele é muito Claro Muito empático Dizendo Jesus Sabia Sabia Sabe o que Deus é Quando nós dizemos Quem é você? Ou quando nós pensamos Quem sou eu? Nós estamos falando sobre Identidade Identidade Quem é você? E Deus Ele é muito preocupado Com identidade Nós vemos isso já No início de tudo Em Gênesis Capítulo de número 1 No versículo 27 Deus Cria o homem E a mulher E ali no versículo 27 Já diz Sobre a identidade Do homem Da mulher Deus ao criá-los Já dá Para ele Identidade Vocês são A imagem De semelhança Minha Vocês são A minha imagem De semelhança Isso já diz Tudo Isso já diz Qual é a essência Do homem Isso já diz Com quem ele se parecia Nós aprendemos aqui No nosso retiro de carnaval Com o pastor Leandro Que identidade Não é Apenas Quem sou eu Mas vem a palavra Item O que quer dizer item? Igual Então a identidade É igual A quem você é Então Deus Cria o Adão E aí ele já fala Vocês são iguais A Já dá uma identidade Para ele Vocês são a imagem De semelhança De Deus E a missão Do homem Era então Representar De forma Visível Um Deus invisível Deus cria o homem A sua imagem De semelhança E o homem então Representava Deus No mundo Visível Ele era a imagem De semelhança Do Deus invisível Então Adão e Eva Começa A sua missão Basicamente A missão dele Seria Colonizar o mundo Colonizar o mundo Agora Com essa cultura Desse reino invisível É como diz Na oração Que nós conhecemos Seja feita a sua vontade Aqui na terra Ou seja No mundo visível Como ela é feita Aí no céu No mundo invisível Seja feita a sua vontade No mundo Aqui Palvável Como ela é feita No mundo espiritual Seja feita A sua vontade O objetivo De Adão e Eva Era iniciar Esse processo De colonização De pegar O reino invisível E trazer ele Para o visível E você percebe isso Porque Deus cria Esse reino invisível Deus cria Os anjos Deus cria Tudo o que existe No reino dos céus E nós Não sabemos Exatamente Tudo o que existe lá Mas é certo Que Deus criou Tudo isso E aí Deus cria O reino visível Deus cria O mundo E lá ele coloca animais E lá ele coloca plantas Árvores Ele cria peixes Ele cria água Ele cria o ar Ele cria terra Ele divide tudo Ele separa água Ele faz todo o reino visível E aí de repente Havia esses dois reinos O visível O palpável São os animais São as plantas Que são a matéria E o reino invisível Que é o reino do céu E aí por último Quando ele chega na última criação Ele cria um ser Que podia ter contato Com dois reinos Ele cria um ser Que conseguia tocar na matéria Que conseguia fazer carinho no cachorro E conseguia falar com ele E conseguia ter comunhão com ele E conseguia ouvir as instruções dele E atuar na matéria Era um homem Era uma mulher Essa era a identidade deles A identidade deles Era ser imagem e semelhança de Deus A missão deles era colonizar a terra Encham a terra Comecem a fazer sexo Cheio de filhos Filhos e filhos e filhos E encham a terra E domine sobre ela Essa era a identidade de Adão e ela O homem Mas de repente Interessante que O diabo entra em centro A serpente entra em centro E ali em Gênesis 3 No versículo 5 Satanás usa uma estratégia Com ela E ele fala algo Extremamente estranho Não sei se você já reparou Mas é muito estranha a estratégia dele Porque ele diz assim Olha Basicamente ele diz assim Olha Come é Come dessa fruta Fruto proibido Porque se você comer Você vai ser igual A Deus Se você comer Deus não quer que você coma Porque se você comer Você vai ser igual A Deus Mas espera aí Na criação Deus disse o que? Vocês são iguais a quem? A Deus E Satanás chega pra ele E fala Olha, tem uma proposta Pra você ser igual A Deus Sabe o que o diabo quer? É que a gente fazia a nossa identidade A criação E não o diabo O diabo quer que você encontre Alguma coisa na criação Alguma coisa nesse mundo visível Pra basear a sua identidade E a pergunta é O que é a sua maçã? No que está baseado a sua identidade hoje? Quem é você? Qual é a resposta pra essa pergunta? Se eu te pedisse pra subir aqui E te desse o microfone E falar assim Ei, quem é você? Você ia falar seu nome Mas e aí, quem é você? Você iria falar Eu sou Quem? Está baseado no que é a sua identidade Por exemplo Tem pessoas que Baseiam a identidade Em bens materiais, por exemplo A frase seria assim, olha Eu sou O que eu tenho Eu sou o que eu tenho Então vamos imaginar uma cena Por exemplo Uma menina Patricinha Imagina uma menina bem patricinha E ela veste aquelas roupas caras Ela gosta de usar Hollister Ela gosta daquelas calças da leve E ela está frequentando o shopping Direto ela vai lá no shopping E lógico, ela sempre reclamando Que não tem nada no guarda-roupa Que ela não tinha roupa pra vir no retiro Pra vir na campanha Sempre reclamando E ela baseia a identidade dela no que ela tem Como é que eu sei disso? Porque ela só pensa nisso Ela só pensa em consumir Ela só pensa na próxima roupa No próximo sapato E aí Ela começa a olhar pras pessoas E ela pensa o seguinte Ah, eu gosto desse Porque ele tem isso e isso Ah, eu não gosto daquele Essa pessoa tem valor Porque ela mora em tal lugar Ah, essa não tem porque ela mora naquele outro lugar Aonde que você estuda? Ah, você estuda nessa escola Nossa, quero andar com você A gente vai ficar estudando Aquela escola pública da periferia E ela começa a basear a identidade dela No que ela tem Mas a pergunta é E se o pai dela falha? E se de repente o cartão do pai dela Já não passa mais? E se o cheque já volta? E se a conta estoura? E se a empresa falha? Se seu pai perde o emprego E de repente você não pode mais usar essas roupas? E de repente você não pode mais ter esses tênis E de repente ele te tira daquela escola E te cola pela escola pública E aí você vai ter que andar de ônibus Quem é você? Sabe por que eu coloquei uma roupa de sapo em vocês Para perguntar quem é você Sem as suas roupas? Tenho certeza que tem pessoas aqui Que se sentiram extremamente mal Que está com o sapo acima da roupa Tenho certeza que tem pessoas aqui que pensaram assim Ai meu Deus, por que eu vim nesse acampamento? Ai que coisa gentil Ai pra que isso? Tem gente que nem conseguiu louvar Que nem conseguiu cantar Porque tem um plástico Um plástico dessa filurinha em cima da sua roupa Que está tampando a sua identidade Quem é você? Quem é você? Quem é você sem essa roupa? Quem é você com uma roupa de sapo? Quem é você de Havaianas ou até mesmo descalço? Quando você começa a basear a sua identidade naquilo que você tem Agora tem pessoas que não baseiam naquilo que tem Baseiam no que é aquilo que ela faz E ela pensa que aquilo que ela faz é o que ela é Então ela diz eu sou o que eu faço Ou por exemplo Vou imaginar aqui só pra vocês entenderem Um jogador de futebol Um jogador de futebol Ele faz o que? Ele joga bola Então ele está treinando Ele partiu para os campeonatos Ele tem todo aquele negócio do jogador de futebol Só que de repente ele acha que aquilo que ele faz É o que ele é Ele deixa aquilo que é uma ponta da identidade dele A ponto de ele pensar como um jogador de futebol Que a visão de futuro dele seja um jogador de futebol Até mesmo a ideia de sucesso dele ser aquilo Então o sucesso pra ele é o que? É fama O sucesso pra ele é o que? É sair lá na capa do jornal e tal O sucesso pra ele é o que? É o tanto que ele ganha, é o salário dele O sucesso pra ele é poder Poder controlar as coisas Por causa do sucesso e da fama dele E porque ele é conhecido Mas se de repente Esse jogador de futebol se machuca Ai Sempre se machuca Leva uma joelhadinha na escola E aí entra aquele médico no campo sabe? E começa a examiná-lo E aí leva Geralmente leva pro hospital depois E fazem os exames E sai pro diagnóstico dizendo assim Olha, você nunca mais vai poder jogar Olha, você praturou tal parte Você nunca mais vai poder entrar em campo Quem é você se você não puder fazer mais o que você gosta de fazer? Quem é você se você perder seu emprego? Quem é você se sua voz acabar e você não puder mais cantar? Quem é você se você não puder mais pregar? Quem é você se você não puder mais exercer sua profissão? Quem é você se você As vezes a gente começa a basear a nossa identidade naquilo que a gente faz Eu sou o que eu faço Mas tem pessoas que não é nem os meios materiais nem o que faz Tem pessoas que baseem a identidade delas em pessoas Então ela diz assim Eu sou o que a galera é Eu sou o que o grupo é Eu sou o que a moda tá falando que a gente tem que ser Então imagina comigo Ele é adolescente Na escola Que agora a moda é ser um funkeiro E agora a moda é ser um funk Entendeu? E aí ele começa a comprar aquelas roupas de um funkeiro Aquele ovo no celular sem o fone E eles estão até comprando umas caixinhas de sombra Vem junto assim ó Ele dança Ele usa aqueles brilhantes, né? A ostentação Tudo de loteria geralmente Tudo levinho Mas aí a moda passa A moda do funk passa Ele precisa de um novo grupo Porque quem é ele sem o grupo? Agora ele é um torcedor Ah, a moda agora é torcer Meu Deus, agora ele virou um sócio torcedor Ele tem carteirinha Ele vai pro estádio Ele sabe toda a escalação do time dele Ele entra no Globo Esporte o dia inteiro É a vida dele Ele até briga Ele vai até com a galera pra trejar o ônibus pro outro time E tal, e tal, o nome do time dele Mas aí o time dele não vai lá com essas coisas, né? É Às vezes é rebaixado Às vezes nem é rebaixado, nem tá lá em cima Nem lembra que é isso e tal E aí ele consegue um novo grupo E quem é ele sem o grupo? E aí ele descobre um novo grupo Os empos E aí ele passa super bom Era assim, num fone de ouvido e gruda na orelha Nunca mais tira E aí ele fica melancólico E aí ele curte aquela paz melancólica ali Aquela música suicida, sabe? Aquela coisa gostosa, depressiva, né? Faz uns cortinhos no braço, tudo aquilo Veste com o preto E aí ele passa papos com o olho Chora o dia inteiro Ele é um emo agora Cara, quem é você sem o grupo? Quem é você sem o grupo que você frequenta? Sem as pessoas? Quem é você? Quem é você quando a galera te rejeita? Você não consegue entrar naquele grupo Você força pra entrar? Você faz até mesmo coisas ilegais pra fazer parte do grupo Mas tem pessoas Que baseiam a identidade na aparência E elas dizem mais ou menos assim ó Eu sou o meu corpo Eu sou o meu corpo Imagina aquele rapaz Que a vida dele é malhada A vida dele é malhada Ele só pensa nisso Ele até comprou pra na casa dele mesmo Ele fazer uns exercícios Fizer pesquisa Ele vai na academia 14 vezes por semana Ele come 15 ovos por dia Ele tem proteína E aí ele toma whey E compra suplemento E faz todas aquelas coisas Mas ele chega no espelho E ele deu uma imperfeição Gravadez Ele não se conforma Ele não se conforma com aquilo Ele vai atrás pra eliminar aquilo E se for necessário ele faz uma cirurgia plástica Se for necessário ele faz outra E não importa até onde ele tenha que chegar Ele precisa do corpo perfeito Porque ele é o corpo Geralmente essas pessoas Não aceitam envelhecer Não aceitam a idade Já viu? Aqueles com 40 Mas ficam se vestindo como se tivesse 20 Aquelas com 50 Mas quem ainda quer usar aquela minissaia Aquela luzinha aparecendo na barriga E todo mundo tá falando E isso Mas ela não consegue aceitar Que o corpo dela tá envelhecendo Porque ela diz Eu sou o corpo Se meu corpo tá envelhecendo Eu tô envelhecendo Se meu corpo tá morrendo Eu Estou morrendo Geralmente As mulheres que faziam A identidade do corpo Elas não aceitam até mesmo a gravidez Que a gravidez está estática do corpo delas Mesmo tudo isso ser desenhado por Deus Mesmo o envelhecimento ter sido a ideia de Deus Quem é você? Quem é você se o seu corpo falhar com você? Vai ser pessoas Que baseiam a identidade delas No sofrimento E elas dizem Eu sou o que fizeram pra mim Eu sou o que aconteceu na minha vida E às vezes tá indo tudo bem na vida dessas pessoas Tá indo tudo ótimo Elas têm família Elas têm pais Elas têm uma casa Elas são tranquilas Até que Acontece uma trajeta na vida dessas Até que acontece um acidente Até que acontece um Um grande problema Algo que marca elas Pra sempre Como por exemplo A morte dos pais Como perder alguém muito próximo Que significava muito pra você Como por exemplo Um abuso sexual Você não tinha culpa nenhuma Nem sabia o que tava acontecendo Mas aconteceu E aí de repente Você se define assim Eu sou a abusada Eu sou o órgão Eu sou a que sofreu trauma Eu sou o que a vida machucou Eu sou assim, por causa disso Ah, porque meu pai me abandonou Ah, porque minha mãe tinha problemas com drogas Meu pai tinha problemas com álcool Porque meu pai e minha mãe brigavam na minha frente Eu sou isso Eu sou isso Porque me aconteceu isso Cara, quem é você? Talvez pra facilitar Pra você responder isso Eu percebi que a nossa identidade Ela se encaixa nessa frase aqui ó Se eu Se eu Se eu Se eu Eu vou Se eu Eu vou Por exemplo Se eu Perder todo o meu dinheiro Eu vou Se eu Não puder fazer o que eu faço hoje Eu vou Se eu Se eu Não fizer parte daquele grupo E eles me aceitarem e me amarem Ai, não sei o que vai ser de mim Ah, se ele terminar comigo Eu vou Ah, se ela me deixar Eu não sei o que vai ser da minha vida Quem sou eu sem ela Ah, se eu Ah, se eu importar Eu vou Estava morto faz tempo Ah, se eu envelhecer Ah, aquelas rugas começarem a aparecer Ah, se o meu cabelo ficar branco O que vai ser de mim? Se as pessoas não me admirarem mais Quem é não sei? Quem é não sei? Já tem essa resposta aí na sua mente? Quem é não sei? Eu pedi pra você escrever no papel aí agora Você colocar ali Se defina Diz pra mim qual é a sua identidade Foi um anjo muito interessante O capítulo 13 de João Porque João começa a narrar um fato Ele começa a narrar um acontecimento E ele diz, olha Jesus Tirou a capa Colocou uma toalha ao redor Na cintura Pegou uma bacia Encheu de água E começou a lavar os pés Do discípulo Ou seja, Jesus Estava ali Disfarçado Ou vestido Ou fazendo um papel De servo De escravo E eles dizem que Era o menor escravo da casa Que estava aos pés Naquele momento Jesus abaixava ali Estava fazendo o papel De escravo Mas interessante aqui Que João faz questão de dizer algo Antes de dizer O papel que Jesus estava fazendo João diz assim, olha Jesus Jesus sabia Jesus sabia Jesus sabia Que o Pai Havia colocado Todas as coisas Debaixo do seu poder E que viera de Deus E estava voltando para Deus Sabe por que Jesus podia Se vestir De escravo? Sabe por que Jesus podia Naquele momento É naquele momento Fazer o papel de escravo Porque ele sabia Quem ele era Eu não estou dizendo Que você não pode Jogar futebol Ou até mesmo almejar Ser um jogador de futebol Mas Deus quer que você Faça um papel De jogador de futebol Porque você sabe Quem você é Eu não estou dizendo Que você não pode se vestir bem Usar roupas bonitas Saber o povo de moda Mas isso daí É apenas um papel Porque você sabe Quem você é Jesus Sabia Quem ele era E quem nós somos? Esse versículo nos responde quem nós somos Primeiro diz assim Olha Jesus Sabia Que o Pai Primeiro nós somos Filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Por isso nós pensamos Não como um jogador de futebol Nós pensamos como um filho de Deus Mesmo que você esteja exercendo O papel do jogador de futebol Mesmo abaixado numa toalha Ao redor da cintura Sem a capa Com uma bacia Lavando o pé sujo Fazendo o papel de escravo Jesus sabia Que ele era Filho de Deus O dono de todas as coisas Ou aquele que havia criado aquele pé Ele era dono de todas as coisas Jesus sabia Que o Pai Eu te trouxe aqui para dizer que você é O primeiro ele te trouxe aqui para dizer Você é o meu filho Você é meu filho Você não é filho dos seus pais Você sabia disso? Você não é filho dos seus pais Você não é filho dos seus pais Verdade Porque você Não é esse corpo Você é do espírito Você não é o que está por fora Você é o que está por dentro Mesmo porque Se acontecesse alguma coisa Se alguém morresse Você Era o corpo que tinha morrido Você Não morre Você nunca vai morrer Então você não é esse corpo Esse corpo vai morrer Você é eterno Então o seu pai e a sua mãe São pais do seu corpo Agora o seu pai O pai daquilo que está aí dentro Que é a sua essência É Deus É Deus Você saiu de Deus É Deus Você vai voltar para Deus Você é filho de Deus Você é muito poderoso Ah, eu sou advogado Ah, é o papel de advogado Porque na verdade Você é filho de Deus Ah, eu sou estudante Não, você não é estudante Você é um papel de estudante hoje Porque na verdade Você é filho de Deus E aí ele continua E ele diz assim, ó Jesus sabia que o pai Havia colocado Todas as coisas debaixo Do seu poder Jesus tinha autoridade E por que que eu posso ousar dizer Nós temos autoridade Porque nós estamos em Cristo Nós estamos dentro de Jesus nesse momento Paulo diz Várias vezes Várias vezes em suas cartas Vocês estão em Cristo Vocês estão em Cristo Vocês estão em Cristo E se todas as coisas estão debaixo de Cristo E nós estamos em Cristo Todas as coisas estão debaixo de nós Até mesmo Satanás Você tem autoridade sobre tudo isso? Você já é santo? Você está em Cristo? Seus pecados foram todos perdoados? Você está em Cristo Você está em Cristo? Nós temos autoridade E por último Ele diz assim Você havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que que era de Deus E que iria para Deus Nós somos eternos Nós nunca vamos morrer Nós vamos viver para sempre Nós viemos de Deus E nós vamos para Deus O que tem no meio É um sopro chamado vida O que são 80, 90, 70 anos Diante da eternidade? Nada! Nós viemos de Deus E vamos passar o resto da eternidade Um Deus Sabe quem você é? Você é eterno Então viva como alguém que é eterno Faça escolhas como alguém que é eterno Você vem de Deus E você vai para Deus Sabe por que Jesus viveu da forma que Ele viveu? Porque Ele sabia Que Ele nunca ia morrer Sabe por que Ele foi até a cruz do Calvário Deixou aqueles pregos entrarem na mão dEle? Porque Ele sabia Que era impossível matá-lo Ele nunca iria morrer Sua vida vai mudar Se você entender que você é eterno Se você entender que ninguém aqui pode te matar Que um ladrão não pode te matar Ele pode dar um tiro no seu corpo Mas em você Tiro nem um pé Que nada pode te matar Você tem o de Deus E você vai fazer Eu gostaria de dizer para vocês É que você não é o que você tem Você na verdade Você não é as suas propriedades Na verdade você é a propriedade Você é de Deus Você é a propriedade exclusiva de Deus Então você não é o que você tem Você é o que Deus tem Você não é o que você faz Você é o que Deus fez Você é uma criação de Deus Ele criou você e criou você ao mundo Você não é o que a galera é Você é único Você é único para Deus Deus vê você individualmente Não tem ninguém nesse mundo igual a você Nunca teve, nunca vai ter Você não precisa ser igual a ninguém nesse mundo Você não precisa armar nenhum grupo para você ficar copiando Você tem a sua identidade E você Não é só um corpo Você faz parte do corpo de Jesus Você é parte do corpo de Jesus E você não é o que fizeram a você Você é o que Jesus fez para você A cruz do Calvário Ele morreu por você Lá ele levou sobre ele todos os seus pecados Você não tem mais acusação para aqueles que estão no Cristo Jesus Você é santo, irmão E todos os seus pecados estão perdoados Você é o que Deus todo de perto, Senhor Se você tirar esse saco dele Não tem mais de você Coloca o corpo Vá embaixo Qualquer coisa Quero que você Peça para Deus o seguinte Deus Esses três filhos aqui Me diga quem sou Pai, que eu saia com essa resposta Decorada E na ponta da minha língua, Senhor Quem sou eu? Deus, e não só isso Me fala da minha missão aqui na Terra Me fala qual é o grupo que o Senhor quer que eu alcance Me fala qual é a nação que o Senhor quer que eu alcance Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu toque Pai, com a minha eternidade Deus, aqui estão os Teus filhos Os Teus filhos amados Por quem o Senhor é apaixonado Ó Pai, de várias formas Eles são bombardeados a pensar Eles são diversas coisas Que na verdade eles não são Ó Pai, diariamente Pai, Satanás Vem com a mesma proposta Para eles, Pai Tentando dar para eles O que eles já têm, Senhor Que é uma identidade, Senhor E o meu clamor a Ti, Senhor É usa esses dias Para mostrar para eles Quem são eles, Senhor Revela para essa moça E para esse rapaz Quem verdadeiramente eles são, Pai E não baseado em nada Que tem aqui, Senhor Mas baseado em Ti, Senhor Baseado na Tua ideia Para a vida deles, Senhor Pai, fala de forma individual Com cada um aqui, Senhor Revelando a eles Quem são eles, Pai Para que o Senhor Nos criou, Senhor E por que o Senhor Plantou eles Aonde eles estão, Senhor Revela a eles Por que eles passaram Por onde eles passaram, Senhor Revela a eles Por que eles nasceram Nessa cidade, Pai Nessa cultura, Pai Nessa família Por que eles têm Esse corpo específico, Senhor Revela até mesmo Por que eles tiveram Essa doença, Pai Por que eles passaram Estes talcas, Pai E como que o Senhor Consegue usar tudo isso Para honra e glória Do Teu nome, Senhor Pai, eu quero te pedir Levanta aqui, Senhor Homens e mulheres Que carregarão O reino de Deus Dentro deles, Pai Que levarão O reino invisível, Pai Para esse reino Delível, Senhor E verdadeiramente Poderão orar, Senhor Venha o Teu reino E seja feita a Tua vontade Aqui na terra Como ela é feita Ai no céu, Senhor Venha o Teu reino E seja feita a Tua vontade Na minha faculdade, Senhor Como ela é feita Ai no céu, Pai Venha o Teu reino E seja feita a Tua vontade na minha casa, Senhor, como ela é feita aí no céu, Senhor, venha ao Teu reino, Pai, sobre a nossa escola, venha ao Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, aqui nas nossas vidas, Senhor, como ela é feita aí no céu, Pai, nós te pedimos, Senhor, faz isso, faz isso, Senhor, nesses três dias, Pai, através de todas essas ministrações, nos louvores, nas orações, nas conversas, de tudo mais, Senhor, nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor, tudo isso a gente glória em nome de Jesus, amém.